Música Segundo alguns, o primeiro João Maria nasceu na Galiléia, no início do século XIX, na mesma cidade em que havia nascido Jesus de Nazaré. O seu nome, em braico, era Joana Gessonha. Respeitável público! Uma história de amor para ser bonita é sempre trágica e deve encerrar momentos de amor e de ternura. Era o monge da Lapa, um belo rapaz, com 20 anos e todo o ímpeto da juventude. Um gesto romântico raptou a sua amada, uma linda muçulmana. Música E por este amor abandonou religião, pátria e família. Com sua amada, foi morar no Egito, onde lutou contra o exército francês, sob as ordens de Morada Pei, o Sultão Justo. Música Desgraça! Foi feito prisioneiro. Mas lá não permaneceu por muito tempo. Conquistou a simpatia de um general francês, que o deixou livre para a sua pátria. Música Mas, a Isha, a mulher amada, havia encontrado a morte tragicamente. Música A fatalidade trouxe a meditação. E o mancebo dedicou sua vida à pregação do bem e do cristianismo. Por 77 anos, haveria de cumprir penitência, percorrendo o mundo apoiado num bastão de peregrino. Ai, ai... Em 1844, aparece em Solocaba, São Paulo, o primeiro João Maria, um italiano natural de Piemonte. No livro de registro de estrangeiros da Câmara Municipal de Solocaba, consta que João Maria da Agostinho, 43 anos de idade, solteiro, profissão de solitário e demita, veio para exercer seu ministério, e declarou residir no morro da fábrica de ferro de Ipanema. À noite, em sua gruta, João Maria entua salmos e orações, motivo de zombaria dos operários da fábrica, que ficava ao lado. Mas os caboclos tinham um respeito temeroso por aquele homem que se alimentava de frutos da mata. Eram duas comadres, iam visitar o monge, onde ele estava acampado. Uma levava um litro de leite, a outra ia pegar a galinha. A galinha não se deixou pegar, a mulher disse, ou a galinha daquele bicho preto, que eu não presto nem dizer, ou a galinha daquele bicho. Quando eles iam saindo, a galinha entrou dentro da casa. Ela pegou a galinha e levou. Quando chegaram do monge, o monge disse, eu não posso aceitar essa galinha, porque a senhora já entregou para aquele bicho. E eu lito de leite, vou aceitar de bom coração. A peregrinação pelos sertões do sul do Brasil começa uns três anos depois de sua chegada a Sudocaba. Andarilho não aceita pousada e dorme ao abrigo das árvores. Não aceita dinheiro e não come carne. Só se alimenta de frutos e verduras. Dá conselhos. Aplica beberragens e cataplasmas aos enfermos, sem receber nada em troca. Só comeu umas colheradinhas do virado. Diz que o Torres Mourinho não podia comer, porque ele não comia negócio de carne, nem negócio com banho, porque ele era São João Maria. Daí ele disse, ela disse, ele foi para sair? Ela disse, não, o senhor posa aqui. Diz, não, eu não vou posar aqui, vou posar embaixo daquela árvore. Diz, mas o senhor vai se molhar, diz, aqui o senhor pode posar, a casa é grande. Diz, não, eu fico embaixo da árvore, lá embaixo da árvore, eu não me molho. Pois ele posou lá e não se molhou, se no outro dia de manhã ele saiu, saiu para o mundo, né? Para a população crédula e simples, abandonada e ignorada dos sertões, o monge é a representação da bondade, o santo que a consola. Seus ensinamentos e suas curas são repetidos até hoje. Um exemplo é a vegetação rasteira, conhecida como vassourinha de São João Maria, ainda hoje usada como remédio pelos caboclos. É a erva de São João Maria, é a vassoura, dizem erva, mas é a vassoura de São João Maria. Serve para o signo, para outras, traduzir assim, né? Serve assim, dizem que serve para o ijuinho. É para ferida, para lavar, para secar a ferida e para queimadura. Nas estradas da mata, João Maria levanta cruzes para livrar os codonos da peste, da fome e da guerra. Em cada cidade que visita, representa uma das 14 paradas da Via Cruzes. Sua passagem pela Lapa, no Paraná, está registrada no segundo livro da matriz de Santo Antônio, onde consta que ele chegou a pregar com licença do então vigário. Na cidade de Mafra, em Santa Catarina, existe uma cruz erigida pelo monge. Sobre essa cruz que um certo prefeito mandou retirar a cruz aqui da praça e levar lá para o cemitério. E daí a cruz começou a arder, sem parar, né? Estava sempre ardendo. E começou a chover torrencialmente e deu uma grande enchente aqui no lugar. E só parou de chover quando eles trouxeram a cruz de novo, colocaram no lugar e revestiram assim com pedras, né? As lendas vão surgindo. Os lugares onde São João Maria Pousa são considerados santificados. E suas palavras ficam guardadas na alma popular. Mas como é que o senhor chegou aqui? O mato não tem caminho? Não tenho caminhos. À mercê de Deus eu vou e os caminhos se abrem para mim. E não tem medo de bicho? Esse mato está cheio de tigre. O tigre persegue só os que dele têm medo. O medo vem porque no coração do pecador mora outro tigre, que é o ódio a seus semelhantes. Por isso, o tigre feroz adivinha o outro tigre no pecador e busca comê-lo, busca matá-lo. É a ferra contra a ferra. Plantai 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 todos os vegetais que servem de alimento. Os que crescem dão fruto fora da terra irão se acabar pois os climas vão se mudar em todas as partes. Por isso vos aconselho a plantar as batatas os tubérculos pois haverá tempos não muito distantes que só o que nasce embaixo da terra será o alimento para o homem. De tempos em tempos, João Maria de Agostines retorna à sua gruta na cidade da Lapa pregando na região. Ele andava com o cestinho assim, né? Andando e saiu campeando um tendo o que comer, né? Ia passando estava um homem manhando feijão, né? Então isso quer dizer que estava aquela grãoeira sameada assim, né? Então ele perguntou, né? Por que que não queriam juntar? Aí disse não, não juntamos porque não é sobra, né? Aí ele pegou e juntou os grãozinhos de feijão dele põe no cestinho Então naquele tempo em diante o cestinho dele só tocou de acrescentar, né? E o que tinha de sobra só tocou de se derrotar Saindo da Lapa o monge continua sua peregrinação pelo sertão